O Saber Direito desta semana traz tudo sobre os fundamentos do direito tributário. O curso é dado pelo advogado, mestre e doutor no tema pela Universidade Federal de Minas Gerais, Igor Santiago. Nas aulas você aprende as competências tributárias, os princípios e imunidades, processo tributário e muito mais. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Igor Santiago de Direito Tributário. Nesta semana no Saber Direito estamos estudando os fundamentos do direito tributário. E nesta nossa última aula discutiremos algumas questões relativas ao contencioso tributário, ao processo tributário administrativo e judicial. Vamos seguir uma ordem, mais uma vez, tentar seguir uma ordem lógica que tende a acontecer na maioria dos casos, embora naturalmente não se repita da mesma maneira em todos. Começaremos, portanto, pelo processo administrativo, que é aquele que está disponível ao sujeito passivo logo após o recebimento de uma cobrança tributária, um lançamento tributário ou um alto de infração. Abre-se a esse contribuinte a possibilidade de impugnar este lançamento na esfera administrativa para que o próprio credor, revendo no exercício do poder de revisão dos atos administrativos, possa aferir a exatidão, a correção, a juridicidade daquele lançamento realizado pelo fiscal. O processo administrativo, conforme já vimos, não vamos insistir nesse ponto, suspende a exigibilidade do crédito tributário pela sua própria existência. Durante algum tempo, alguns entes políticos, inclusive a União, exigiram para a admissão de recurso administrativo da primeira para a segunda instância, sempre na esfera administrativa, um depósito integral ou parcial da importância em discussão. Então, o contribuinte recebia um lançamento de 100, a primeira instância mantinha 80, digamos, para recorrer ele tinha que depositar 30% dessa importância mantida destes 80, no nosso exemplo. O Supremo Tribunal Federal, surpreendentemente, num primeiro momento, declarou que esta exigência era constitucional. Depois, anos depois, reavaliando a questão, entendeu, e entendeu bem, que não, que estes depósitos não podem ser exigidos. E por quê? Porque no processo administrativo, nem o próprio credor, que é a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, tem ainda plena convicção, tem plena certeza sobre a existência e o valor daquela dívida. Se tivesse, o processo administrativo, de revisão, que é um processo de revisão dos próprios atos, não se justificaria. A simples existência de um processo de revisão de atos, deixa clara a admissão, por parte do credor, de que, pelo menos em tese, aquela exigência pode não estar correta. Ora, se ela pode não estar correta, como exigir pagamento ou depósito parcial, ainda que parcial, antes de que, pelo menos, o credor tenha a convicção própria de que a cobrança procede. É claro que, mesmo quando ele tem essa cobrança, esta convicção, perdoem, mesmo quando ele tem essa convicção, pode acontecer de o judiciário derrubar a exigência normal. Mas, quando nem ele próprio, que é o credor, está munido de convicção, de certeza, quanto à procedência da dívida, não parece fazer nenhum sentido a exigência de pagamento ou depósito, ainda que parcial. E, aqui, é importante a gente lembrar um ponto central, que é a origem, porque o processo tributário administrativo, ele interfere, ele intervém na formação do título executivo da fazenda pública, que, lá na frente, será levado à execução fiscal, que é a certidão de dívida ativa. Diz o Código Tributário Nacional, a certidão de dívida ativa tributária é título executivo extrajudicial. Porém, esta certidão tem uma singularidade face às demais, listadas no Código de Processo Civil. Quando estamos tratando de título executivo judicial, não é o caso, os títulos executivos, como sabemos, podem ser judiciais ou extrajudiciais, quando estamos tratando de título executivo judicial, a presunção de certeza, de existência, de certeza daquela dívida é uma presunção máxima, porque aquela matéria já passou por uma ação judicial, com contraditório, ampla defesa, direito de recurso, e, finalmente, o judiciário disse, esta dívida existe e é de tanto. Portanto, a partir deste momento, não há mais o que conversar, não há mais o que discutir. Tanto que as hipóteses de embargo à execução de título executivo judicial são restritas. O que se pode alegar? Ou que já houve pagamento, ou que houve compensação, ou que a pessoa não foi citada no processo de conhecimento, uma falha grave. Fora isso, não há espaço para rediscutir a dívida, porque já houve um processo quanto a ela. Nos títulos executivos extrajudiciais, ainda que não tenha havido um processo judicial prévio, atestando a existência e o valor daquela dívida, a verdade é que, no geral, trata-se de documentos de reconhecimento de dívida formulados, elaborados, pelo devedor, ou, pelo menos, de comum acordo pelo credor e com a participação do devedor, como é o caso dos contratos com duas testemunhas, que é um das diversas espécies de títulos executivos constantes do Código de Processo Civil. Então, se é o próprio devedor quem assume que deve, admite-se que, embora possa haver defesa contra esta dívida, embora, de fato, essa declaração possa ter decorrido de erro, dolo, coação, etc., ou seja, as possibilidades de defesa são largas, não são restritas, como no título executivo judicial, mas há, desde a origem, uma presunção forte de que aquela dívida existe. Já no caso da certidão de dívida ativa, tributária, o que há é um título formado, de maneira unilateral, pelo credor. É o credor quem diz ao devedor, você me deve tanto, e já pretende levar essa dívida à execução, sem consentimento do devedor. Claro, e nem se poderia esperar consentimento do devedor em matéria tributária, ele seria, no máximo, excepcional, não seria a regra. Porém, o que se faz para dotar esse título executivo, essa dívida, de uma presunção mais forte de liquidez e certeza, que justifique a execução? Porque a execução é um salto sobre o processo de conhecimento, já se vai direto para a agressão do devedor. Depois, sim, se abre a possibilidade dos embargos, mas já com penhora, com constrição de bens, sem que tenha havido um esgotamento da discussão, ou sequer um início da discussão em juízo. Como admitir isso num título formado unilateralmente pelo credor? Ficaria uma coisa muito arbitrária, muito violenta. Então, foi exatamente para suprir essa falta do consentimento, que não seria mesmo de se esperar muito, é que se concebeu o processo administrativo. Daí que, antes do fim do processo administrativo, não se pode cogitar de exigibilidade. E esse processo administrativo tem de contemplar duas instâncias, sobretudo quando se sabe que, na primeira instância, os julgadores são agentes do fisco interessado na arrecadação, e é só na segunda instância em que há um julgamento com grau de imparcialidade maior, porquanto os órgãos julgadores são de composição paritária. Então, andou bem o Supremo quando reviu essa jurisprudência e passou a entender que o esgotamento da instância administrativa, quando o contribuinte quer, naturalmente, ele não é obrigado a passar pela instância administrativa, mas, quando ele quer, o esgotamento da instância administrativa é requisito indispensável para que se possa pensar em exigência de qualquer pagamento ou depósito, e, portanto, dando pela invalidade daquela exigência de depósito recursal. Podemos, então, passar para a primeira pergunta da nossa aula. Gostaria de saber qual é a relação entre o processo administrativo e o processo penal. Os crimes contra a ordem tributária, sobretudo os crimes do artigo 1º da Lei 8.137, a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, exigem, para a sua configuração, a prática de fraude tendente a evadir tributo devido. É o que diz o tipo penal. Só se sabe se há ou não tributo devido após o fim da discussão. No mínimo da discussão administrativa, quando, se é certo que, dali para a frente, o judiciário pode infirmar aquela dívida, pelo menos ali já se tem a convicção do credor de que aquela dívida existe. Ele já está plenamente convencido de que aquela dívida existe e tem tal valor. E que, naturalmente, houve a prática de atos fraudulentos para que se configure o crime. Então, no passado, se entendia que havia uma total independência entre as instâncias tributária e penal. De modo que, alguém recebia um lançamento tributário com acusação de fraude, defendia-se no processo administrativo e, enquanto esse processo administrativo corria, paralelamente, ele já respondia a uma ação penal. E o que podia acontecer é que ele fosse condenado na ação penal, uma ação julgada de forma mais rápida, e lá na frente, no fim do processo administrativo, e talvez começasse a cumprir pena, alguma pena, e lá na frente, no fim do processo administrativo, você ia dizer, ah, bem, mas pensando bem, esse tributo não existe. Então, o sujeito foi condenado por sonegar um tributo inexistente, que aparentava existir, mas, a rigor, não existia. O próprio credor, no processo administrativo, chegou à conclusão de que não existia. Então, para obviar, para afastar esse paradoxo, é que o Supremo Tribunal Federal, depois de alguns julgamentos, nesse sentido, editou uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 24, que diz que não há crime contra a ordem tributária, não é possível a persecução penal, a denúncia, antes do esgotamento da discussão na esfera administrativa, sendo certo que, até lá, evidentemente, fica suspensa a prescrição penal. Assim como fica suspensa também a prescrição para a ação executiva, conforme vimos na aula anterior. Essa é uma boa solução, melhor do que o que tínhamos antes, mas é ainda, a meu ver, uma solução incompleta. Isso porque o contencioso administrativo, extremamente relevante, é, no entanto, uma instância onde a cognição é limitada, seja no campo dos fatos, seja no campo do direito. No campo dos fatos, porque, tradicionalmente, por alguma razão, os juízes administrativos são avessos a perícias, por exemplo. E, muitas vezes, a demonstração da procedência das razões do contribuinte exige uma prova técnica. Seria cabível a prova técnica no contencioso administrativo, mas, na prática, não se vê. E, principalmente, porque, no contencioso administrativo, não se pode declarar a ilegalidade de atos normativos infralegais ou a inconstitucionalidade de leis. E, muitas vezes, é justamente nesses argumentos que o contribuinte se fia para demonstrar que aquele tributo não existe e é indevido. E pode acontecer mesmo, e acontece muito frequentemente, de um débito ser mantido na esfera administrativa e depois ser extinto na esfera judicial, justamente à vista de melhores provas ou da análise de argumentos que não puderam ser considerados na esfera administrativa. Então, a meu ver, a decisão, a súmula do Supremo Tribunal Federal, correta, digna de todos os elogios, deve ser ampliada, deve ser estendida para que não se configure o crime contra a ordem tributária até o fim da discussão judicial do crédito. Por quê? Aquele mesmo paradoxo que acontecia antes de o sujeito ser condenado pelo crime contra a ordem tributária e ser depois declarado como não devedor na decisão final da esfera administrativa, pode acontecer de novo agora, só que no campo judicial. Quer dizer, acabou o processo administrativo, inicia-se a cobrança, a execução fiscal, por exemplo, e a ação penal. Elas correm em paralelo e pode acontecer de, nos embargos, o contribuinte sair vencedor e ficar decidido que não havia tributo algum e, no entanto, por ter andado mais rápido, a ação penal já ter redundado numa condenação, de novo, condenação por tributo que o judiciário, em decisão final e soberana, declarou inexistente. O que me parece inteiramente inaceitável. Quer dizer, estamos melhor do que estávamos antes, mas há ainda um caminho a percorrer nesta matéria. Bom, encerrado o processo administrativo, passa-se para a execução fiscal. Bom, é certo que, claro, o contribuinte pode, antes disso, entrar com ações preventivas. Uma ação anulatória, com ou sem pedido de eliminar, uma ação demandada de segurança, também com ou sem pedido de eliminar, com depósito, etc. Mas, desconsideremos isso por hora para tratarmos da execução fiscal. A discussão, existe uma discussão muito séria hoje, no Supremo Tribunal Federal, a respeito do efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal. O artigo 739-A do Código de Processo Civil, introduzido por uma dessas inúmeras leis que têm alterado o processo civil nos últimos anos, diz que os embargos à execução, não fiscal, execução cível, não têm mais efeito suspensivo automático e só o terão se o juiz, à vista das razões apresentadas pelo embargante, deferir uma medida liminar, à vista, portanto, de fomos boniures e periculum in mora. E isso parece muito razoável. Voltando às premissas, é sempre importante, fundamental voltar às premissas. Voltando àquelas premissas que nós lançamos lá no início da aula, os títulos executivos extrajudiciais, em geral, que ocorrem, que se manifestam no chamado comércio jurídico, no trâmite das relações privadas, são títulos formados pelo devedor. O devedor diz, eu devo. Então, o credor, quando leva esse título à execução, tem a legítima pretensão de receber e receber rápido. Pode até ser que esta dívida não exista, mas isso será excepcional. Em regra, quem declara que deve, deve. A menos que tenha agido mediante coação, ou por erro, ou que a dívida já tenha sido paga. Então, ele terá que demonstrar isso nos seus embargos, pedir uma liminar e convencer o juiz, num primeiro momento, de que, pelo menos, aquilo parece ser procedente, para obter a suspensão da execução. Do contrário, os seus embargos serão processados, mas o credor será satisfeito desde logo. Não haverá efeito suspensivo. Na execução fiscal, de novo, o que temos é um título formado unilateralmente pelo credor, que, de certo, passou pelo processo administrativo e ganhou em presunção de liquidez e certeza em relação ao que tinha lá no momento inicial, mas, ainda assim, não é um título no qual há consentimento. É um título formado, vale repetir, mediante um processo no qual houve limitações sérias ao conhecimento de matérias fáticas e jurídicas, e, portanto, sujeito a uma lógica completamente distinta dos títulos privados. A lei de execuções fiscais parece-me conter diversas disposições indicando a existência do efeito suspensivo, como, por exemplo, aquele dispositivo que fala em alienação antecipada do bem, se ele for um bem perecível. Ora, se não houvesse efeito suspensivo e a alienação pudesse dar-se início litis, ali, num primeiro momento, não teria sentido falar-se em alienação antecipada. Ou aquele outro dispositivo que diz que o depósito só será convertido após o trânsito em julgado, o depósito oferecido por terceiro só será convertido após o trânsito em julgado. Ora, se isso tudo, se a garantia dada por um terceiro deve esperar o trânsito em julgado, que dirá a garantia dada pelo próprio sujeito passivo da obrigação. Então, esses são, de fato, não há um dispositivo expresso, dizemos embargos, tem efeito suspensivo, ponto. Isso não existe. Mas, há esses e outros dispositivos que, e além dessa própria sistemática da formação do título executivo, indicam a existência do efeito suspensivo. O Superior Tribunal de Justiça, porém, entendeu que não é assim. Num recurso repetitivo, disse que o artigo 739-A, decidiu que o artigo 739-A do Código de Processo Civil aplica-se à execução fiscal, porque o artigo 1º da Lei de Execuções Fiscais diz que o Código de Processo Civil se aplica subsidiariamente à execução fiscal. Digo eu, subsidiariamente, quando haja lacuna, quando haja vácuo. Nesse caso, parece não haver, para mim. Mas, para o STJ, pareceu diferentemente. E, esta é a discussão atual. Bem por isso, bem por isso, o Conselho Federal da OAB propôs uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento ainda, pedindo exatamente a declaração da inconstitucionalidade, sem redução de texto do artigo 739-A, no sentido de que se declare a sua inaplicabilidade à execução fiscal. Ele continuará válido, naturalmente, para as execuções cíveis, mas, a ser procedente, essa ação direta de inconstitucionalidade ficará decidido, como me parece absolutamente correto, inclusive, em nome do princípio do acesso ao poder judiciário, que há de ser ex-ante, prévio, e não a posteriori. Quer dizer, já se pagou uma dívida com a qual não se concorda, da qual ainda não se pode fazer toda a defesa possível, dadas aquelas limitações do contencioso administrativo, e só depois se pode ir a juiz para pedir de volta. E, para receber, sabe-se bem como, mediante o regime frustrante dos precatórios. em razão também do direito de propriedade, do devido processo legal, que pressupõe, de novo, a possibilidade de defesa efetiva antes da produção do resultado temido, indesejado. Então, por todas essas razões, parece-me que esta ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada procedente, ela ainda pende de exame no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma questão relativa à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à execução fiscal. Outra, na qual, mais uma vez, parece-me que o Superior Tribunal de Justiça não andou bem, é aquela que diz respeito à penhora online de bens. O artigo 185-A do Código Tributário Nacional, inserido por uma lei complementar posterior, diz que, citado o devedor e, frustrada a tentativa de garantia do crédito tributário, pode haver o bloqueio de dinheiro ou outros bens que ele tenha mediante comunicação online para Banco Central, DETRANS e outros órgãos de registro de bens, de certos bens. O Código de Processo Civil, por outro lado, diz que pode haver penhora online de basejude, penhora online de dinheiro ou outros bens, mesmo antes da tentativa de garantia do crédito por outras formas, tendo em conta a primazia do dinheiro em relação às outras formas de garantia da execução, segundo a enumeração constante do Código de Processo Civil. Muito bem, o STJ disse que, malgrado, decidiu que, malgrado o artigo 185-A do Código Tributário Nacional, exigir, prévia citação e tentativa frustrada de garantia da execução, na verdade, aplica-se a regra subsidiariamente, a regra do Código de Processo Civil, que admite o bloqueio online antes da citação e antes da tentativa frustrada de garantia da execução por outros meios, o que parece ofender a especificidade do Código Tributário Nacional para as relações tributárias. De novo, a aplicação subsidiária do CPC só deve ter lugar quando haja lacuna. Aqui temos uma regra específica do Código Tributário Nacional e ainda uma regra qualificada pelo status de lei complementar, sendo certo que o artigo 146 da Constituição diz que cabe a lei complementar dispor, entre outras matérias, sobre crédito tributário e é bem disso cobrança do crédito tributário que estamos tratando. Podemos, então, passar para a segunda questão da nossa aula. Gostaria de saber o que é redirecionamento da execução fiscal. outra questão relevante sobre processo tributário, uma questão que está aí sempre em discussão nos tribunais e no Superior Tribunal de Justiça, diz respeito ao redirecionamento das execuções fiscais. que se dá quando executada a dívida contra o devedor principal, chega-se à conclusão de que não há bens suficientes, não foram localizados, ou o devedor não foi localizado, ou bens não foram localizados. E aí, se busca alguma daquelas hipóteses de responsabilização de terceiros do Código Tributário Nacional, que mencionamos em aula anterior, e se promove diretamente a citação na execução daquele co-obrigado tributário. Por exemplo, o gerente ou gestor a quem se impute à prática de ato ilícito. O redirecionamento da execução fiscal constitui, portanto, é um tema que merece maior reflexão. Ele constitui um lançamento tributário feito pelo juiz. Bom, é claro que tem aquelas situações nas quais o devedor co-obrigado constou do lançamento, pode fazer defesa administrativa, se fez ou não, não vem ao caso, mas teve essa oportunidade, foi incluído na certidão de dívida ativa, depois, no momento da propositura da execução, a execução foi proposta só contra o devedor principal, e a fazenda pública, vendo que terá dificuldade receber contra o devedor principal, pede a citação daquele terceiro. Aí não há problema nenhum, ele participou do lançamento, participou do processo administrativo, consta da CDA, e, portanto, pode sim ser incluído como devedor na execução fiscal, evidentemente, pode demonstrar que não praticou nenhum ato ilícito, em embargos próprios, ou em exceção de pré-executividade própria, mas o redirecionamento será válido, a inclusão desse terceiro no polo passivo da execução será válida, e isso, nesse sentido, há uma boa decisão do Superior Tribunal de Justiça. No contrário, quando esta pessoa não constou do lançamento, nem do processo administrativo, nem da CDA, e, no entanto, se verifica lá na frente, já a proposta da execução, que, assim deveria ter sido, pelo menos ao ver do fisco, aquela pessoa é responsável pelo débito, o que se faz? Pede-se ao juiz que cite aquela pessoa para responder pela dívida ou para defender-se, sem que tenha havido lançamento quanto a ela e oportunidade de defesa administrativa. É por isso que eu digo que há um salto sobre o processo administrativo, cuja validade há de ser meditada, porque não se formou contra ele título executivo nenhum, não houve lançamento, agora esse ato de citação é como se fosse um lançamento feito pelo juiz e temos de discutir se isso é cabível. Fato é que é o que tem sido praticado. A única coisa que o Superior Tribunal de Justiça diz é que, nesse caso, cabe a quem pede, à Fazenda Pública, uma demonstração muito mais extensa, muito mais mais robusta das razões pelas quais ela entende que aquele sujeito deve ser incluído no polo passivo da execução fiscal. Há prazos para este redirecionamento e esses prazos são, segundo decisões assentes do Superior Tribunal de Justiça, ou este prazo é de cinco anos contados da citação do devedor principal. Uma vez citado o devedor principal e aí tenta-se garantir a dívida ou tenta-se penhorar bens, havendo frustração, abre-se, segundo o entendimento atual da jurisprudência, a possibilidade de redirecionamento, que deverá ser feito em cinco anos da citação do devedor principal. Passado este prazo, sem que a citação seja requerida e definida, haverá a prescrição do redirecionamento, o que quer dizer o seguinte, o débito continuará a ser devido contra o devedor principal, mas não poderá mais haver a inclusão de terceiros no polo passivo da execução por quanto se terá operado esta prescrição do redirecionamento. O que há hoje em discussão é uma situação, é aquela situação na qual a causa do redirecionamento não é contemporânea ao nascimento do débito tributário, mas é uma causa superveniente, por exemplo, a extinção irregular da empresa. Entende a jurisprudência muito mais por uma construção própria do que com lastro na legislação, o que de si já é um problema, mas entende a jurisprudência que a extinção irregular da empresa, como tal entendida, por exemplo, a mudança de sede sem prévio aviso às autoridades administrativas, de maneira que quando se vai procurar a empresa não se encontra nada, vai se procurar a empresa para fazer a estação da execução, não se a encontra. Entende-se que isso é uma causa de redirecionamento para os seus administradores. o que o STJ tem tendido a afirmar, ainda não afirmou isso definitivamente, mas parece que é a sua tendência, é a de que quando a causa de redirecionamento é superveniente, só no curso da ação, depois que a execução foi proposta e já está embargada, e lá na frente, dois anos depois, constata-se a extinção irregular da empresa. Então, o prazo para o redirecionamento conta-se não da citação do devedor principal, porque naquela altura não havia ainda razão para o redirecionamento, mas conta-se a partir do momento em que esta causa sobreveio, aconteceu a partir do momento em que a extinção irregular, por exemplo, foi constatada. A entender-se por válida esta questão, esta sistemática atual do redirecionamento, sem lançamento, que me parece altamente questionável, a entender-se por válida esta solução, nesse ponto específico, não parece inadequada. Não parece inadequada. Vamos passar, então, para a terceira pergunta da nossa aula. eu gostaria de saber o que se entende por flexibilização da coisa julgada. A coisa julgada, o que se entende por flexibilização da coisa julgada? A coisa julgada, especialmente no campo tributário, hoje passa por uma crise. uma crise que toca, quer a sua formação, quer a sua eficácia. A questão da flexibilização diz respeito à eficácia, mas antes disso, para seguirmos o percurso lógico, vamos tratar dos problemas que vemos hoje na formação da coisa julgada. A coisa julgada, conforme sabemos, é aquela eficácia que torna imutável a sentença e que faz com que fiquem superadas não só as questões discutidas nos autos, mas também aquelas outras que poderiam tê-los sido, na chamada preclusão projudicato. ocorre que nos últimos anos tenha havido propostas, há uma proposta de emenda constitucional em curso no Congresso que pretende autorizar a execução definitiva das decisões, quaisquer decisões e, portanto, também tributárias, após a decisão, após o julgamento de segunda instância, ainda que haja recursos para os tribunais superiores, recurso especial ou recurso extraordinário. Esta PEC que foi apresentada por inspiração do ministro Peluso do Supremo Tribunal Federal, por isso mesmo é chamada comumente de PEC do Peluso, o PEC dos recursos, esta emenda constitucional gera problemas sérios, na medida em que torna passíveis de decisão definitiva, de execução definitiva, decisões contraditórias. um tribunal decide de uma maneira, outro tribunal decide de outra maneira, as partes interessadas recorrem para os tribunais superiores, uma hora essa questão vai se uniformizar, mas desde logo admite-se a execução definitiva de decisões contraditórias, com ofensa à ideia de isonomia e, a bem dizer, também com ofensa à eficiência, porque vai-se autorizar uma execução mais rápida, mais precoce, na medida em que não precisa se esperar a decisão superior, mas uma dessas duas decisões será revertida e, portanto, terá de ser objeto de recomposição posterior. em se tratando de pagamento de tributos, então imaginem que o tributo será definitivamente executado após a decisão de segundo grau e, digo, uma das duas decisões terá forçosamente de ser revertida quando houver a uniformização. Se a decisão final for a favor do contribuinte, terá de haver a restituição de valores de novo por meios pouco rápidos e pouco eficientes como é o sistema dos precatórios. Um problema parecido existe, na verdade, hoje, quanto à repercussão geral. A repercussão geral é um mecanismo interessante na medida em que permite que o Supremo Tribunal Federal julgue uma única vez uma matéria, que este julgamento se aplique de forma automática e vinculante às instâncias inferiores, isso tudo é muito bom. Não há sentido mesmo em uma curte constitucional, a curte máxima de uma federação julgar reiteradas vezes uma mesma matéria, como acontecia no passado, isso não faz nenhum sentido. Mas isso quando a repercussão geral é reconhecida. Quando ela é negada? Quando ela é negada, o que o Supremo Tribunal Federal diz é, às vezes, esta matéria é constitucional, mas dela eu não conhecerei. Em outras palavras, pouco me importa como decidam os tribunais inferiores. De novo, o que pode acontecer se nenhum recurso extraordinário subirá, é que, havendo tribunais que decidam de maneiras distintas, de modo distinto, haverá não só a execução definitiva de decisões contraditórias, como no exemplo da PEC dos recursos, que não foi aprovada, esperamos que não seja, mas aqui pior, o trânsito em julgado de decisões contraditórias e essa contradição jamais será sanada. Então, a coisa julgada que detém aquela força máxima no sistema jurídico, ela só detém esta eficácia tão severa, porque, antes da sua formação, foi dado, deveria ter sido dada às partes, a oportunidade de discutir da maneira mais ampla possível, perante todas as instâncias competentes, claro, para o julgamento de matéria, ou legal, ou constitucional, dependendo do caso concreto, mas, portanto, que houvesse, que haja essa possibilidade de máxima discussão, de amplíssima discussão, para que aí sim se chegue àquela decisão com força incontrastável. Com a repercussão geral, quando negada, o que vai acontecer é que formar-se-á uma coisa julgada, dotada daquela mesma eficácia, porém, sem que tenha havido a possibilidade de discussão perante o órgão máximo da federação, do Poder Judiciário Nacional, ainda que se reconheça por hipótese que a matéria tem índole constitucional. Isso é o que eu chamo de uma crise da coisa julgada na sua formação. Nós teremos uma coisa julgada menos legítima, embora igualmente eficaz, mas menos legítima, porque formada sem que as portas do Supremo Tribunal Federal tivessem sido abertas à discussão daquela matéria. Isso no que diz respeito à formação da coisa julgada. Porém, também, no que toca à sua eficácia, há problemas sérios na atualidade. A coisa julgada é uma garantia constitucional fundamental. Está no artigo quinto, inciso 36 da Constituição. A lei não atingirá o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Lá nos direitos e garantias fundamentais, porque ela é uma decorrência da ideia de segurança jurídica. É a estabilização definitiva do conflito. É claro que a coisa julgada, apesar de tudo, é passível de questionamento em situações graves, aquelas previstas no artigo 485 do CPC, como de cabimento da ação recisória. A ação recisória tem radicação constitucional. A Constituição faz menção à ação recisória. Claro, não fixa prazos, nem procedimentos, mas competências. diz, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações recisórias dos seus próprios julgados. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça, idem, e assim por diante. Portanto, é o próprio constituinte quem diz, e o constituinte originário tudo pode. É ele quem diz, eu reconheço eficácia máxima à coisa julgada, mas reconheço também que pode haver um instrumento apto a atacá-la em determinadas situações a serem previstas pelo legislador. E assim foi feito no Código de Processo Civil, a disciplina, foi feita a disciplina da ação recisória. Porém, ultimamente, tem-se pretendido flexibilizar a coisa julgada para além da ação recisória, criando-se institutos na lei, ou pior, até mesmo por atos infralegais, que não têm nenhum respaldo na Constituição, como tem a ação recisória. Primeiro, podemos tratar do artigo 475-L, parágrafo primeiro da Constituição, que é justamente a tal flexibilização da coisa julgada. O que diz esse dispositivo? Ele está lá no cumprimento de sentença, na disciplina do cumprimento de sentença, que considerar-se-á inexigível o título executivo judicial quando a decisão se tenha fundado em lei ou ato normativo, posteriormente, em outro caso julgado inconstitucional pelo Supremo. Tribunal Então, vejam, qual é a situação de que cuida este dispositivo? O sujeito tem, obtém, uma coisa julgada dizendo, por exemplo, este tributo é indevido. Se a decisão transitou em julgado antes de um pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal, isso claramente decorreu de uma opção ou uma falha de quem defendia o Estado, que não recorreu ou recorreu mal, porque as portas estavam abertas. E se a questão chegou posteriormente ao Supremo Tribunal Federal, presume-se que foi ele reconhecido a repercussão geral em algum momento. Portanto, houve uma falha. E por conta dessa falha, a decisão transita em julgado. O contribuinte, então, vai executar esta decisão, por exemplo, instruindo um precatório ou pedindo, onde a lei autorize, a compensação daquele crédito que a decisão judicial lhe reconheceu com débitos por fatos geradores futuros. do mesmo ou de outros tributos. Porém, nesse meio tempo, o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional ou decide em sentido contrário, declara constitucional, por exemplo, declara constitucional o tributo do qual o contribuinte tinha declaração de inconstitucionalidade transitada em julgado. Nós estamos em sentido contrário, portanto, do Supremo Tribunal Federal. Já passado o prazo da ação recisória, já passado o prazo da ação recisória, disse que esta pretensão não será executável, embora fundada em decisão transitada em julgado, isso por conta de uma flexibilização prevista unicamente em lei, que dribla a necessidade de ação recisória e, portanto, a meu ver, ofende a coisa julgada. Há ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo no Supremo Tribunal Federal e espero que seja julgada procedente. Dito isso, então, podemos passar para as conclusões desta aula final, que são o processo administrativo com suspensão da exigibilidade durante todo o seu curso e sem exigência de depósito de qualquer espécie é garantia inafastável do contribuinte. A súmula vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal merece expansão para incluir também o processo judicial e não só o processo administrativo. Os embargos à execução suspendem a execução fiscal de forma automática desde que dada a garantia. O redirecionamento da execução fiscal sujeita-se a prazo de cinco anos contados da citação do devedor principal ou da ocorrência da causa superveniente de redirecionamento e por fim a coisa julgada só cede ante a ação recisória não podendo ser atingida por instrumentos outros legais ou infralegais. Muito obrigado pela atenção de todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí o 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 Obrigado.